Olá, meu nome é Ju Conrado, eu sou residente aqui em Osasco, São Paulo. Eu sou compositora e sempre tive a necessidade de gravar os meus trabalhos, de fazer guias e tal. E comecei a procurar na internet um conteúdo que me capacitasse a fazê-lo. Mas eu não conseguia chegar a algo que realmente me ajudasse a produzir as minhas guias, a começar a produzir. Porque são informações aleatórias, você não tem uma sequência nos ensinamentos. Procurando na internet mesmo, eu cheguei a uma propaganda do Márcio Mourão e entrei no portal, assinei o portal. E em pouco tempo, mas em pouquíssimo tempo mesmo, eu estava conseguindo tirar um som bacana, estava conseguindo usar os plugins certos, mixar, masterizar as minhas músicas. Claro que ainda está longe daquilo que eu pretendo, mas eu tenho certeza que chegarei ao meu objetivo, dado o número de informações sequenciais de extrema qualidade que há no portal. Você tem acesso a muito, muito conteúdo de qualidade no portal e por um preço extremamente acessível. Então, o que eu recomendo? Se você, como eu, tem a necessidade de registrar o teu trabalho, de produzir, ou você é artista, quer começar a gravar as suas músicas, você mesmo entender de produção, assine o portal, você não irá se arrepender. O conteúdo é de extrema qualidade, como eu já falei, e por um preço muito acessível.